Olá, alunos! Sejam todos bem-vindos à nossa aula 94, falando sobre conceitos básicos de informática para concursos. Pessoal, nessa aula nós vamos falar sobre um equipamento usado nas redes de computadores conhecido como hub. O hub pode ser chamado também de concentrador de uma rede. Isso porque ele é utilizado para conectar dois ou mais computadores em uma rede, funcionando como um ponto central, como um concentrador da conexão de vários e vários computadores nessa rede. O hub tem um processo de distribuição dos dados que nós chamamos de broadcast ou difusão. O que significa isso? O hub distribui os dados por difusão, o hub distribui os dados por broadcast. Olha só o exemplo prático. O hub, como eu disse, funciona como um concentrador numa rede, como um dispositivo que vai permitir a conexão de vários computadores nessa rede, certo? Onde cada computador tem o seu cabo de rede que se conecta ao hub. Nesse meu caso, eu tenho aqui três, seis computadores conectados nessa rede através desse hub. Quando esse computador aqui de baixo quer transmitir dados para um outro computador, o hub recebe o sinal e envia sinal para todos os computadores. Percebe? O hub não sabe distinguir para quem os dados se destinam. Então ele pega o sinal e manda para todos. Isso nós chamamos de difusão ou broadcast. Aí o computador ao qual os dados de fato se destinam vai receber e tratar esses dados, permitindo a entrada desses dados através da sua placa de rede. Os outros computadores aos quais os dados não estão destinados vão negar a entrada desses dados através da sua placa de rede. Mas o hub não sabe diferenciar para quem os dados se destinam. Ele manda então para todos os computadores a ele conectados. Isso nós chamamos de processo de distribuição dos dados por difusão ou broadcast. Isso é do hub. Agora, pessoal, como isso é abordado nas provas e nas questões de concurso? Então acompanha comigo essa questão da FCC que dizia assim, Dispositivo físico que tem por função básica apenas interligar os computadores de uma rede local. Recebe dados vindos de um computador e os transmite às outras máquinas. Conhece-se também por concentrador. Bem, pessoal, no momento que ele diz que recebe os dados e os transmite às outras máquinas, quer dizer que ele está recebendo e transmitindo a todos, esse processo é de difusão. Então é o processo de broadcast. Além disso, ele reforça dizendo, conhece-se também por concentrador. O hub nas redes é conhecido como um concentrador por conectar vários computadores naquela rede. Então a resposta aqui é o nosso hub descrito aí na letra B de Brasil que faz esse tipo de conexão. Bem, temos mais questões sobre esse assunto. Acompanhe a próxima questão do CESP aqui para responder se está certo ou errado. Julgue os itens a seguir relativos a conceitos e modos de utilização da internet e de intranets, assim como a conceitos básicos de tecnologia e segurança da informação. Um hub é um equipamento que permite a integração de uma ou mais máquinas em uma rede de computadores, além de integrar redes entre si, com a característica principal de escolher qual é a principal rota que um pacote de dados deve percorrer para chegar ao destinatário da rede, certo ou errado. E aí pessoal, te parece adequado quando ele diz escolher qual é a principal rota para que um pacote deva percorrer para chegar ao destino? Não, porque o hub não escolhe, o hub recebe o sinal, recebe os dados, envia aquele sinal para todos os computadores ao qual estão conectados a ele. O hub não escolhe, ele simplesmente pega e envia. Então é claro, marcamos como errado essa questão aí em relação ao CESP. Na verdade, o equipamento capaz de escolher, como ele diz aqui, observa a característica principal de escolher qual é a principal rota que os pacotes de dados devem percorrer para chegar ao destinatário da rede, esse equipamento se chama roteador. Roteador sim, é um equipamento que como o próprio nome diz, roteador, vai rotear os pacotes de dados, quer dizer, vai definir, vai escolher a melhor rota, o melhor caminho para os dados atingirem o destino. Então essa questão está errada para hub, ela está adequada naquela parte final à ideia de um roteador. Perfeito, aí então duas questões bem interessantes falando sobre o hub. Uma que nós avaliamos lá em múltipla escolha da Fundação Carlos Chagas da FCC e essa do CESP que avaliamos como errado porque aqui ele estava falando de roteador e não de hub. Beleza, pessoal? Era isso, então se gostou do nosso vídeo, não esquece, marca um gostei, se inscreve aqui no nosso canal e lembra sempre também de deixar comentários dizendo o que vocês estão achando dessa nossa série de aulas. Eu espero vocês na próxima aula, grande abraço a todos e bons estudos!